Oi gente, boa noite, a gente tá gravando, vamos começar exatamente agora, juro, eu não esqueci, ai tá, vamos lá então, ai hoje não tá trancando, que delícia, tá aparecendo a tela pra vocês, tá sim, obrigada, então o Jean-Claude Carrier vai falar o seguinte, eu vou ler o trecho, eu botei só um trecho, mas eu vou ler o outro pedaço que eu achei muito bacana, porque ele vai falar isso no fim dos anos 40, que é bem aquele momento ali, boom, cinema moderno, né, tipo, ó, tá lá o nosso amigo Orson Weiss, tá lá o nosso amigo Hitchcock, estão começando o rolê todo, final dos anos 50, 40, perdão, esta é uma tentação recorrente para todos os criadores, no fim dos anos 40, os professores das primeiras escolas de cinema, que eram também os cineastas, de fato mediam os filmes, uma tomada invertida de um gosto que escuta, mas não fala, não deve nunca exceder 48 quadros, diriam aos seus alunos, outros em escritórios de produção deixaram axiomas comerciais para a posterioridade, o herói tem que morrer no final, ou nada de filme sobre a idade média, ou evite o mundo do boxe, como se evita uma praga. Ah, é tão bom o filme de boxe, né, gente, que bobagem. Ou ainda, nunca usa a palavra morte num título, e devo admitir que até hoje se evita isso, assim, a Mônica deve saber melhor do que eu, né, que tá lidando super direto com o pessoal das distribuidoras de filmes, tradução de filme que tem morte, eles cortam, eles sempre enfiam o amor, filme com o título, com o amor no título da, ó, viu, a Mônica tá fazendo assim, às vezes não tem nada a ver, tem aquele filme, a Mônica vai, ah, em parentes, gente, eu tenho que contar essa história, é, aquele Blue Valentine, o filme é uma tragédia, é um casal assim, em final de relacionamento, assim, ó, eles estão, eles estão assim, o relacionamento acabou, e o título do filme qual é? Namorados para sempre. A galera ia na locadora, locava o filme achando que era tipo, ai, filme, ai, por dia dos namorados, e o filme era uma tragédia, todos enganados, mas enfim. Nunca usa a palavra morte num título. Muitos concordavam em que um filme não deveria, sob hipótese nenhuma, durar mais do que 90 minutos. Confrontados com essas regras inflexíveis, os cineastas começaram a se perguntar se a linguagem do cinema ainda estava viva. Linguagem viva, como acentuam os linguistas, é aquela na qual você ainda pode cometer erros. Linguagem perfeita é a que está morta, nem se modifica, nem hesita. Por sorte, essas eram regras muito frágeis, foram esquecidas imediatamente. Essas, né, galera? Mas a gente tem ainda um monte de regra que persiste e que, por mais que, enfim, a gente pense, ah, azar tudo, vamos desconstruir tudo, elas estão ali e vocês que estão aqui, eu sinto isso, não por vocês, mas por, enfim, sete anos dando aula de cinema, eu sinto que as pessoas querem, buscam essas regras, porque é aquilo, é o lugar lá que o Bergala vai falar, é o lugar que a gente gosta, que é o lugar do entendimento. A gente vai chegar nessa ideia do entendimento daqui um pouco, mais do que ideia do entendimento, a gente vai chegar na ideia também da interpretação, né, que é o que a gente busca. política, mas chegaremos lá. Então, eu vou trazer aqui umas regrinhas para vocês, que eu sei que vocês gostam, para depois a gente pensar sobre elas a partir do filme que a gente vai ver, que, a princípio, é um plano de sequência, certo? Então, qual é a primeira definição, assim, do cinema, assim, tal? Eu vou fazer um filme. Está aparecendo para vocês? Tomada? Menor unidade. Desculpa, essa citação, desculpa, essa citação que tu trouxe é do Jean-Claude, isso? Isso. Ah, tá, desculpa, eu não te vi quando tu mostrou, tá. Não, é dele, é dele. Perguntem, gente, por favor, vocês sabem, né? Tomada, então. Tomada é a menor unidade dramática do audiovisual do cinema. Ela vai começar no gravando e vai terminar no corta. Lembram quando a gente falou lá do nosso amigo David Fincher, que lá naquela cena dos diálogos ele fez cerca de 99 tomadas? Ou seja, 99 vezes ele falou assim, conversem aí, e gritou gravando e disse corta. Repetidas vezes naquela tomada, né? Para compor o quê? Compor uma cena, que é um conjunto de tomadas que se realizam numa mesma unidade de tempo e de espaço. Conjunto de tomadas, ou seja, várias mini unidades dramáticas. Eu estou professora de português hoje, roubando o status da Camila. Unidade dramática do audiovisual, que compõe uma cena. Agora, vamos começar a pensar, então, dentro das nossas regrinhas? Não ainda com esse filme, vamos ver um outro filme. Ah, hoje eu quero dar nozinho na cabeça de vocês. Não, nem vou fazer isso. Peraí, peraí. Poxa, eu deixei abertinho o negócio e ele fechou. Abrindo. Tranquilo até aqui, gente. Tranquilo, vô? Sim. Então, vamos aqui. Deixa eu abrir o filme. Abriu. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse filme eu gosto bastante, esse diretor, Eu estava até conversando com uma amiga minha chamada Adriana, que por um acaso a Camila conhece. E a gente chegou num filme desse cineasta, que eu gosto bastante da trilha sonora dos filmes dele. Tem alguns filmes que eu gosto bastante, tem alguns filmes que eu não gosto. É aquela coisa. Mas, particularmente, esse eu gosto bastante. E o último, eu acho que é o último dele, o Clímax, eu gosto bastante também. Que é o Gaspar Noé. Irreversível, não precisa ver, tá, gente? Então tá, né? Cena. Mesma unidade de tempo e de espaço. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Cadê a cena do banho? Tchuu, 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 tchuu. Peraí, gente. Que eu perdi. Aqui. Ai, eu não anotei o número. Tá, gente. Só um momentinho, que eu preciso achar a cena. Meu Deus, onde é que tá a cena? Aqui. Tá lá no comecinho. Foi. Tá. Tá. Obrigado. 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 Isso é uma cena, gente? Eu acho que eu diria que sim. Se a gente leva a tua definição da apostila, eu diria que sim. Não sei. Eu diria que sim, porque me parece que tem tomadas, tem um corte aí, né? Então, se tem um corte... Tem vários cortes, né? É, eu digo um corte no sentido de que tem corte, né? Então, se tem corte, tem uma cena, não? Não sei. Nem sempre. Não? Não. Eu posso ter um... Começar com um gravando, terminar com um corte, ter um plano de sequência. Mas o plano de sequência é uma cena? Também? É uma sequência. É. A definição de plano é a mesma unidade de tempo e espaço. A gente tem uma unidade de tempo aqui? Tem uma unidade de espaço? Sim, a casa. Eu não sei se, tipo, porque trocou o ambiente são duas cenas. Ai, é que tá. Quem foi que falou? Fui eu, Carol. Oi, Carol. Perfeito. Alguns vão dizer que não é uma cena, que é uma sequência. Porque você tem... Olha só. E eu não tô dizendo que tá certo ou errado, né? Vejo. Algumas pessoas vão dizer que não é uma cena, uma sequência. Porque você tem o espaço do banho, né? Do banheiro. Você tem a caminhada pelo corredor. E você tem ali na sala, né? Aquela sala, cozinha. E aí, alguns vão dizer assim, olha, eu preciso montar o... Olha a viagem. Eu preciso montar o equipamento todo, fazer teste de luz, tarará, tarará, no banheiro. Depois, eu tenho que fazer o mesmo processo no corredor. Depois, o mesmo processo na sala. E não necessariamente eu vou fazer isso, logisticamente, vou fazer isso no mesmo dia. Eu posso filmar a passagem do corredor, que dá uma mão do caramba, aquele trajeto. Eu posso filmar num outro dia. Então, não é uma cena, é uma sequência. Porque eu vou trabalhar com elas isoladas. Beleza. É um entendimento, é um entendimento. Agora, existe um outro entendimento que faz o encontro do que a Camis disse. Que é o mesmo espaço. É o espaço da casa e é o tempo do banho. Então, é uma cena. E eu, tendo aí na ideia da Camila. Por quê? Se eu estou escrevendo o roteiro, eu não vou colocar lá. Cena 1, banheiro. Cena 1, interior. Casa do fulano. Banheiro. Dia. Cena 2. Interior. Casa do fulano. Corredor. Dia. Cena 3. Interior. Casa do fulano. Sala de jantar. Dia. Não, eu vou botar cena 1. Interior. Casa do fulano. Dia. É a minha mesma locação ali. Eu vou fazer assim, porque eu não vou dificultar meu roteiro. Eu fiz uma cambada de cena ali para o coitado do assistente de direção ter que ficar catando ceninha, ceninha e ver tudo que dá para filmar no mesmo dia. Não vou fazer isso. Vou fazer narrativamente, botando, até porque tem circulação. Aí, no roteiro ali embaixo, eu posso botar um corta para sala. Sabe? E é tudo uma cena só. Isso é uma forma de se trabalhar. Agora, voltando para o que a Carol falou, se eu tenho um filme, que eu adoro esse tipo de filme, que é filme de confinamento, o filme se passa todo dentro de uma casa. Não, é horrível falar isso, né? Ah, adoro filme de confinamento. Depois viveu dois anos em confinamento, praticamente. Mas é que, né, eu acho esses filmes legais. Se eu vou fazer um filme que se passa todo no interior de uma casa, por exemplo, o... Ai, aquele do BuNoel. Do BuNoel, gente. Tá. Deus da Carnificina, que não é do BuNoel, que é outro. Se eu vou fazer o Deus da Carnificina... Eu não vou botar, Alex, cena 1, interior, casa do fulano e escrever todo o filme ali. Não, eu vou botar daí, sim, faz mais sentido. Eu dividi as cenas por espaço. Afinal, o filme todo se passa numa casa. Vocês estão conseguindo sacar o jogo do rolê? Que, bom, tá certo, tá errada a definição de cena? Depende como cada um vai interpretar isso. Voltando aqui para a postila. Tá. Postila, que tem você? Aqui, tá aqui. Cena, vencemos. Sequência. Aí já complica o negócio, né? Porque a sequência, o que que ela é? Ela é uma unidade de sentido. E de tempo. Mas esse tempo, ele pode ser real ou aparente. É uma junção de tomadas e cenas. Então, um monte de tomada e de cena juntas, dá sequência. Exemplo. Esse eu vou achar rápido. Esse eu acho que ninguém conhece. Poderoso chefão, né? Ninguém viu. Compartilhando. Ai, coisa boa, não tá trancando. Eu fico tão feliz quando não trancar. Cadê o som? Não tem. Tá. Assista. Aqui. Ouviu? Falei que ia achar rápido. Exce a Deus. Em mundo e espírito se dá louco. Espírito e santo para a vida. Amém. 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 Se libera-nos a amá-los. Amém. Miguel, ingredere em templo dei, cua habias, Pátam, com Cristo, em vita materna. Amém. Credo em Deo, Pátam e Potentum, Criatorem Cielo e Tebem, em Iesu, Cristo em Iesu, e Genitum Dominum Nosso, e com cê teus este Espírito Santo, nato, ex Maria, viz, passos sub joros de fila, crucificis morpus e seces, crucificis ter arim, venus, terciatia e resúrexionat, acentia e celos, satania e exceleimatis, e com cê teus este Espírito Santo, de igrejus e confusis, crucificis ter arim, santa mclaes e católico, santorum comunionam, remissio peccator, ganas resúrexionam, vita materna, amém. Michael Francis Ritzing, do you renounce Satan? Amen. And all of this works. 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 Michael Ritzing, would you be baptized? In all of this works. É muito boa, né, essa cena. Opa, essa sequência. Unidade de sentido, né, que a gente viu ali. Então, o que define a sequência? Uma unidade de sentido e de tempo. Ela pode ser real ou aparente. Aqui, a princípio, ela é real. Enquanto está acontecendo o batismo da criança, estão acontecendo os assassinatos. E a gente tem várias cenas, certo? A gente tem a cena na igreja, a gente tem a cena no hotel, a gente tem a cena do machagista, barbeiro, não sei o que é aquilo. A cena do banco, enfim, da escadaria a gente tem várias cenas. Essas cenas têm várias tomadas. Então, a princípio, é uma unidade de tempo real, está acontecendo o negócio. Tem um outro filme que eu recomendo que vocês vejam, que é o do Almodóvar, O Matador. A sequência inicial do filme, ela é uma unidade de tempo aparente. A gente não sabe se está acontecendo a aula do toreiro e a menina flertando lá no mesmo tempo. Mas aqui ela é a real. Mas e a unidade de sentido? Aqui não interessa a unidade de espaço, você nem tem unidade de espaço, mas você tem uma unidade de sentido numa sequência. Qual é o sentido aqui? Ah, eu adoro fazer vocês pensarem, assim, tipo, oito da noite, exaustas. Qual é, gente? A unidade de... Fala em qualquer coisa. Pera, eu vou sentir do quê, no caso? De fazer a sequência dessa forma? Bom, eu não sei. Eu acho que é para mostrar a contradição do personagem que ele paga de santo ali na igreja. Ele tem toda uma imagem de bom cidadão e nas costas o que ele está... Ele é o manda-chuva de tudo que tem de mais profano e contrário ao que ele está pregando ali na frente, né? Eu adorei a Carol profano. Ele é um profanador. Ah, só para ficar na termologia da... Não que seja a minha. Adorei, adorei. Ótimo. É isso, também. É... O que que... Oi, quem vai falar? Você está me ouvindo? É a Fabi. Sim. Pode falar, Fabi. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá. Super. Ele cogitou não aceitar ser padrinho, então ele planejou toda aquela situação que estaria ocorrendo naquele momento. Foi planejado, né? E eu acho interessante porque no decorrer do filme, da sequência, eu acredito que a fé dele é verdadeira porque até o pai dele tinha uma fé e um amor com os filhos, com a família, né? Igual quando ele perde o filho dele lá no tiroteio de receber a notícia e assim. Eu acho interessante isso. sim. É. Faz sentido. Tem uma unidade de sentido aí. E esse lance que tu traz da fé e também o que a Carol fala também do lance da contradição, fé e contradição meio que andam juntas, né? A gente tem uma cena de batismo acontecendo. Mas... De uma criança. Mas ao mesmo tempo, a unidade de sentido... O que é o batismo? Não é um ritual simbólico? Um rito de passagem? De deixar de ser o pagão para ser, sei lá o quê, alguma coisa de Deus? É isso. Quando ele vai e planeja e vou matar todos esses meus oponentes para ficar sendo o padrinho, né? Da gangue, sendo o manda-chuva de tudo, não é também um rito de passagem que ele tem que fazer para ele se tornar o que o pai dele era? Então, a unidade de sentido não seria esse rito de passagem de uma criança sendo batizada e dele fazendo um banho de sangue para ser o padrinho, né? Porque o poderoso chefão é o padrinho, né? Todo mundo chamava o pai dele de padrinho e depois daí ele começa a ser chamado de padrinho também por todo mundo. Não seria essa uma unidade de sentido? Simbólica? Ele também fez isso para ter respeito porque até então as pessoas duvidavam dele, né? Se ele seria capaz de pegar o lugar do pai e tudo mais, né? E se bem que se... Faz tempo que eu assisti esse filme, mas ele matou o pai da criança, não matou? Que estava no... Que foi batizada? Que ele foi padrinho? Ele matou todo mundo, né? Ele matou. Aí depois, tipo, nos próximos filmes ele até cuida do... Dessa criança que foi batizada, não foi não? Eu acho que... Então tá tudo relacionado. Isso. Perfeito. Isso é o que chamam de paralelismo ou não? Ou isso é só quando tem... Outras cenas? Montagem paralela. Ela é paralela porque ela está acontecendo, né? Não é a lá alternada do nosso amigo lá, bombeiro, né? Dentro e fora, dentro e fora da casa, dentro e fora da casa. aqui é uma montagem paralela, porque a montagem paralela ela traz essa... Ela traz essa mesma ideia de unidade de sentido, uma unidade simbólica. Perfeito. Muito bem, galerinha. E que vai ser a montagem intelectual do Isis também. Tem 599 nomes esse tipo de montagem. A gente começa aí. E o plano de sequência? O plano de sequência é uma única tomada que registra a ação de uma sequência inteira. Porque dentro desse plano de sequência, sequência, né? A gente vai ter várias, ou seja, sequências. cortes, sem cortes. E aí a gente chega, a gente não chega ainda, a gente chega aqui também, na definição de plano. O que é o plano? O plano é o cenário, o personagem, o objeto que estão enquadrados. É um recorte espacial. Aqui eu vou dar só um exemplo, bem rapidão, depois tem mais lá na Portilu, vocês olhem, que eu não vou me alongar aqui nisso muito. A gente tem, por exemplo, o plano geral, que é o plano de ambientação, a ênfase está aqui no espaço, onde vai se passar a história. Depois a gente tem o plano de conjunto, que é um plano sacaninha. É um plano sacaninha, porque depois vocês leiam aqui porque ele é sacaninha, porque ele é um plano conceitual, não é um plano de definição, é um plano conceitual, porque ele pode mudar, né? Conjunto de pessoas, as pessoas não estão paradas. Elas estão entrando, saindo, ficando, sentando, levantando, enfim. E aí, isso é interessante também, eu recomendo que vocês leiam lá também a página 230, a definição de plano do Marcel, desculpa, na página 230 lá do dicionário do Jacques Almon, e também a definição de plano lá do Marcel Martano, na linguagem cinematográfica. Porque o quanto que eles já começam a dar uma flexibilizada nisso, mais ou menos lá como a gente fez com a cena, né? Tá, a cena é dentro de casa, então é tudo um espaço só. Não, mas tem gente que vai dizer que não é um espaço só, que é espaços diferentes. E aí, como é que a gente entra num acordo? Inclusive, o Marcel Martano, deixa eu ver cadê, peraí. Não é aqui. Ah, quem é que fala isso? Não, é lá no... Coisa. É o Jacques Almon. É, o Jacques Almon, o Marcel Martano, agora eu não vou achar aqui, eles vão dizer o seguinte, mas basicamente eles vão dizer a mesma coisa nessas páginas aí que eu indiquei para você, 230 do Jacques Almon e a 47 do Marcel Martano. Vão lá e dêem uma lida. Ai, estou dando várias tarefinhas para vocês aí. Mas, basicamente, o que eles vão dizer? a definição, essa definição de plano aqui que eu mostrei para vocês, assim, ah, o plano geral, ah, o plano de conjunto, depois lá a gente tem o plano americano, depois a gente tem o plano médio, nananina, plano médio é uma polêmica à parte, que eu também não vou entrar aqui, mas está lá. Todas essas definições de plano que a gente tem aqui, elas são relativas. Por quê? Porque essas definições que a gente vai ter, elas estão muito vinculadas a um cinema clássico. Lembram lá do... Ai, minha memória está horrível. O Griffiths, eu ia chamar David Griffiths, o Griffiths, que está ali bem, tipo, plano, um geral da plantação de algodão, um cut-in para as mãos dos escravos, e depois os cortes, eles estão muito bem marcados, porque a câmera está parada. E é aí que eu quero chegar no 1917. Por quê? A câmera não para um minuto. Mentira, ela para. Em dois minutos, eu acho que ela para quando o cara desmaia e a tela fica preta, um baita de um corte ali, as pessoas... Ah, um plano de sequência. Tá. Mas, enfim, um corte gritando na tua cara. E aí a gente chega em 1917. Por quê? Porque ali a gente meio que perde essa noção de plano, né? Você não vai ficar num filme que emula um plano de sequência, porque tem um milhão de cortes ali. E, claro, está muito bem feito. muito bem feito. Até que concorreu ali a Oscar de montagem, né? Está muito bem feito. Você tem um milhão de planos ali, mas a câmera, a todo momento, está se movimentando. E o Marcel Martins e o Jacalmon, eles vão falar justamente isso. Não tem mais como a gente ficar se prendendo a esse tipo de noção de plano. Porque a câmera não vai parar. Se num minuto você tem um plano médio, e no outro você já tem um plano de detalhe. E depois já tem um drone sendo jogado para cima e mostrando um geralzão, que agora tudo é drone. É isso. Inclusive, no set de filmagem, você não vai trabalhar assim. Eu acho muito louco, porque a galera tem um fetiche por plano. E se você chega no set de filmagem, a pessoa vai dizer assim, Luciana... Não, Luciana não, porque eu sou diretora. Eu vou dizer para a Camila. Camila, faz um primeiro plano da Rose. Daí a Camila vai fazer o primeiro plano bonitinho, que corta aqui, nas axilas. Eu vou dizer assim, Camila, chega um pouquinho mais perto. Não, Camila, fecha um pouquinho mais. Não, daí ficou aqui no ombro. E aí? Nossa, não. É aquilo que a gente estava conversando lá com o Jean-Claude. que, tá, eu vou medir milimetricamente? Não. É muito mais relativo e fluido. Até porque, de novo, a linguagem do cinema não morreu. E a gente volta para o 1917, que é um filme que está dentro dessa desconstrução, dessa ideia de um plano fixo, e também está dentro de uma desconstrução de um plano sequência que nega o corte. E ele está dizendo assim, não, eu posso ficcionalizar esse não corte. Olha que louco isso. Fábio, ou Fabi? Então, é Fabi. Fabi. Eu sou estudante de jornalismo, né? Eu estou aqui meio tipo, na ECA, eu gosto de cinema, essas coisas, na Agência Experimental da Faculdade. Então, eu estou procurando várias coisas. mas relacionado a esse plano, eu tenho uma dúvida. Sabe aqueles no filme que geralmente vem por cima e tem aquele que pega, tipo, foca e vai abrindo? Como é que fala isso? Eu estou falando besteira? Vocês entenderam? Não. Não estou falando besteira. Eu só não entendi. É o plano por cima? Ai, travou. Voltou? Explica de novo, Fabi. É o plano por cima e depois o que mais? Não. Quando falou em plano, porque tem aquele que vem de cima, aberto e vai focando. Na pessoa, aí mostra toda a cena e vai focando na cena no que está acontecendo, que pega todo aquele ambiente. Aí tem aquele que vem do ambiente e vai abrindo, mostrando o que está acontecendo ao redor. focando, 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 focando. Aí nesse filme que você citou, tem até aquela cena dele na árvore que vai para frente, aí sobe para cima e foca nele e é deitado no tronco da árvore. É bem lá no final do filme. Ah, tá. A gente pode até abrir aqui. Sabe? É igual Duna, que eu entrei numa briga que não era para ter falado. Não sei por que eu fui assistir o filme com opinião de pessoas que estudam cinema e que eu respeito a opinião. Eu não sei se é a minha. Não sei de nada. Porque eu achei disso também, tipo assim, do movimento da câmera e do plano, tipo, de coisas grandes, sabe? De mostrar cenas grandes, assim. Aham. Mas é um filme muito novo, então. Mas é isso. Eu também não vi ainda. E nem sei se eu vou ver, na verdade, porque eu não estou muito afim. Acontece, gente. Mas ficou confuso, mas entendeu, não entendeu? Entendi. Eu quero procurar a cena para a gente discutir isso aqui. Eu acho mega importante trazer isso aqui. É, só deixa eu achar aqui a cena. É isso, gente. Façam isso. Vamos lá no nosso amigo Sam Mendes. Sam Mendes. Camila, não me deixe esquecer de falar do roteiro. Eu vou esquecer. Por favor, não me deixe esquecer. Tá, não. É aqui. Agora eu vou aqui no filme. Eu lembro da cena da África. Que é uma cena que eu acho um absurdo essa cena existir, na verdade. Degrada. Ai, Jesus. Vai pra gente. Tá. Opa. Aqui são os créditos finais, tá? Vocês estão ligados. Ai, Jesus. Escrevi pra sua mãe. Vai dublado, gente. Aqui, eu vou tirar o som, tá? Aqui a gente tem, olha só, né? O que a gente tem aqui? Um plano americano. Mas tá em movimento, né? Porque um plano americano, ele tá cortando aqui no joelho, um pouquinho, abaixo da coxa, meio que meio, um plano americano. Mas a gente tem um plano americano, um trevling de acompanhamento e um plano de... Não, um plano americano. Um trevling de acompanhamento num ângulo de nuca. Mas veja aqui, ó, que já não é mais o nosso amigo plano americano. Aqui a gente já tem um plano médio. e a câmera faz aquela pan, que é uma pan, tá meio circulada, né? Não nem sei o nome disso, ó. A gente já nem sabe mais o nome. E aí a câmera vai aproximando depois, de novo, num travel in, num plano detalhe da foto. Olha, decupando 1917 em coisa. E ela te clareou aí, Fabi? Sim. Não sei se era isso que tu queria saber. Mas vê que, ó, e de novo, a gente não... A gente não pode, é muito relativo, né? Mas o quanto que é difícil de isolar a ideia de plano, de ângulo e de movimento aqui, né? Porque a gente tem o trevling e o trevling vai indo, chega uma hora ele tá acompanhando, mas chega uma hora que ele alcança. E aí aquele que era um plano americano, ele vai se tornar um plano médio. Ótimo, perfeito, Fabi. Lu, tu pediu pra lembrar, pra falar do roteiro. Isso! Ai, viu, a Camis, não deixa, eu esqueci. Mas aí, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Isso que a Fabi perguntou, isso aparece no roteiro? Ai, ótima pergunta. Vocês estão fazendo perguntas ótimas, adoro essas perguntas ótimas. Não, não pode aparecer no roteiro. Inclusive, isso aparece na... Não pode. Eu tô fazendo o roteiro do meu filme e que eu vou dirigir, vou filmar depois, eu posso botar. Mas se eu for fazer um roteiro que eu vou querer vender pra ti, Camila, vou querer vender pra Rose, não vai tá. Porque isso, essas escolhas de enquadramento, de tararã, é tudo uma escolha do diretor. Então, isso é a decupagem que a gente chama. E o diretor faz essa decupagem junto com o diretor de fotografia. Daí que ele vai pensando, assim, tanto é que esse filme, e aí a gente já chega na ideia de roteiro também, né? Esse filme, eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu tenho quase certeza, que esse filme é o roteiro do Sam Mendes. e o Sam Mendes é um cara que ele não escreve roteiros, né? Ele é um ótimo diretor, ele vem do teatro, né? Inclusive, ele ganhou vários prêmios no teatro e tal, fazendo musicais, e ele é bom. Então, tem umas cenas mega teatrais ali nesse filme, né? A das ruínas, até aquela iluminação muito de teatro. Então, ele é um diretor. Bom, fodástico. Mais um roteirista. Hum, Sam Mendes. Hum, por que isso? A gente viu ali a ideia de, a definição de cena, e cena, ela está ali bem descrachada no... Não estou me ouvindo. Voltou, Lu. Voltei, né? É, agora eu já aprendi como é que faz isso. Eu tenho que esticar aqui. Que a gente vai ver no roteiro, o roteiro sempre vai ter ali, cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. Mas também tem uma outra regrinha no roteiro. Toda cena tem que ter uma mudança de valor. Né? Você vai escrever um roteiro. Vou lá, cena 1, tararã, tararã, cena 2, tararã, tararã. E daí o exercício que você vai fazer no final é o seguinte, da cena 1, da cena 2, teve uma mudança de valor? O que é mudança de valor? Se alguém está vivo na cena... Tá, bem grosseiramente aqui falando, tá? Gente, não precisa ser assim. Se na cena 1 a pessoa está viva, na cena 2 tem que estar morta. Se na cena 1 a pessoa está feliz, na cena 2 tem que estar triste. Essa é a mudança de valor. Um conjunto de cenas vão dar uma sequência. Essa sequência tem que ser um evento. Ou seja, uma puta mudança de valor. Né? Tem que ser algo que vai dar o que a gente vai chamar de plot. Então, essa sequência, lá, a sequência, a gente tem a sequência ali do poderoso chefão. A gente tem um evento. ou seja, ele se tornou padrinho agora. Ele mudou o seu valor de uma forma que ele não pode voltar atrás. Até pode, mas tem consequências graves que irão acontecer se ele fizer isso. Sacaram? E aí, eu quero fazer esse questionamento para vocês a partir desse filme sobre essa ideia de roteiro. A gente já viu aqui um pouquinho de decupagem. Vamos ver agora. Eu vou mostrar uma cena para vocês. Eu quero que vocês me digam a mudança de valor dessa cena. Tá? Que é do filme agora. Aí, estou muito tarefinha hoje. Tá. Essa é bem óbvia, né? A mudança de valor da cena. Tá parecendo o filme, né, gente? Sim. Tá. Eu me perco, gente. Obrigada. Opa. Vou tirar o... O do... Opa. Trilha de áudio. Hoje eu vou botar um inglês aqui para não me xingarem do duplo. Tá. Tá. Obrigado. Honor. If that says, get over that ridge it's a hari shot to a coast. Good. Is that our friends again? Looks like it. Dogfight. Who's winning? Us, I think. Two on one. We got him. 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 No. Give him some water. He needs water. Não, não, não! Qual é a mudança de valor dessa cena? Coitada desse amigo, eu fico muito triste, gente. Eu entendo porque a Lu não gosta do filme, mas eu me comovo muito, assim, gente. Eu sou muito telespectadora e entretenimento. Não consigo analisar. Eu tive que assistir esse filme com a Adri a primeira vez, pra assistir o filme só pra ver, e depois o vídeo novo pra entender cinematograficamente. Porque senão eu só choro e me emociono e fico triste com a guerra. É ótimo isso. O Sam Mendes fica feliz porque era isso que ele queria. Era isso que ele queria. E é o que todos querem, que a gente se emocione. Só que daí a gente tem uma cena que tem, sim, uma mudança de valor ali. O personagem estava vivo e vai estar morto, né? Vocês viram o filme. Ele vai ficar morto. Só que daí eu pergunto pra vocês, assim, e aí que eu queria chegar nesse conceito aqui, que a gente tá adentrando numa fase. Não sei se nós vamos estar vivos quando todo o cinema for um grande... Peraí que eu esqueço que eu tenho que desabilitar o negócio do áudio pra poder, entendeu? É complicado. É... O cinema vai ser esse grande videogame. De novo, né? A gente tem cenas, sequências. Essas cenas, essas sequências são eventos. As cenas têm uma mudança de valor. Ou seja, a gente tem uma preocupação no cinema, até então, sempre lembrando lá dos nossos amigos teóricos que estão desconstruindo esse rolê todo, e o próprio cinema também está desconstruindo esse rolê todo. A gente tem, até então, uma ideia de cinema enquanto narrativa. Né? Uma história com início, meio e fim. Já diria o Godaro, não precisa ser nessa ordem. Né? Mas é uma história com início, meio e fim. É... Quando a gente chega nessa ideia contemporânea bem... Aqui a gente já está a tchau cinema moderno, tchau cinema maneirista. A gente está vivendo alguns teóricos, de novo, a gente está dizendo isso, que a gente está vivendo um momento de gamificação do cinema. E isso talvez me irrite um pouco, mas eu já estou meio que aceitando assim. Já estou... Estou assim do tipo, ah, sabe? Até que é bom. Porque o que é essa ideia de gamificação do cinema, tá? Na gamificação do cinema, a gente vai ter histórias contadas de um ponto de vista. Então, aqui a gente tem a história contada pelo ponto de vista desse soldado. Então, aqui a gente já não tem uma ideia já... Essa mudança de valor, ela tem um porquê de existir, mas não narrativamente. Não sei se vocês estão conseguindo... Se eu estou me fazendo entender, na real. Não é um... Bom, esse personagem vai morrer aqui porque para a trama isso é importante. Não. Para a forma do filme, que é uma forma gamificada, é importante que ele se sente num personagem só. Mãe... Por que que me irrita o Mãe do Darren Aronovsky? Mãe é só aquela personagem sofrendo lá. E é um videogame... Parece o Doom. Vocês jogaram o Doom na adolescência? Eu joguei. Parece o Doom que você vai... Só muda os espaços assim e tudo começa a desabar na tua cabeça e quando você chega lá no meio tem um monstro. Só que aqui o monstro, lá no Mãe, é o Javier Bardem. Que não é tão monstro assim, né? Ele é Deus, afinal. Isso eu gosto. Eu gosto daquele personagem deus, assim, totalmente chegocêntrico, narcisista. Eu achei uma sacada inteligente essa. Mas, enfim. Então, a gente tem história... Então, a gente tem esse personagem que sofre uma mudança de valor bem drástica, mas em prol de uma forma. Não de um conteúdo narrativo. Em prol de uma progressão visual para o filme. Não de uma progressão narrativa. O que é progressão narrativa? A Camila vai explicar. Que eu não entendi muito bem ainda a ideia. Porque isso é muito da literatura. Vai depender, né, Lu? Mas eu entendo progressão narrativa como uma progressão de eventos que constroem essa história. Então, na literatura, a forma como isso vai ser feita são várias, como no cinema. Mas me parece que o que tu tá questionando é que existem formas de progredir narrativamente que não estão a serviço da história, mas que estão só a serviço da linguagem. Isso! Ai, viu? Ai, é isso, Camila! Ai, gente! Eu acho que daria para fazer um paralelo com a literatura que talvez ficasse um pouco mais evidente o que tu tá trazendo. Talvez para mim, aí eu compartilho isso com vocês também. É que, por exemplo, hoje existem muitas formas de se contar a história que são muito... que é o blockbuster do cinema, que vende muito. Enfim, são formas que deram muito certo, mas que estão a serviço não da história em si, não da narrativa, não da progressão temática, não do que talvez fosse a literatura, mas, enfim, a serviço de uma linguagem que deu certo para o tempo de agora e para as pessoas que vivem nesse tempo de agora. E agora que tu falou desse cinema gamificado, eu entendi por que tu não gosta. e fiquei pensando, porque é bem o ângulo do videogame, né? Esse ângulo que fica aqui assim, né? E o personagem correndinho assim, né? Ele meio que assim, correndinho e bomba caindo de tudo que é lado. Eu não tinha visto esse filme dessa forma e certamente se eu tivesse... Mas aí que tá... Eu tenho dificuldade de fazer relações no cinema, né? Eu consigo fazer relação em outras linguagens. Mas agora, se eu fosse assistir de novo em 1917, eu não ia conseguir descolar a ideia do game, né? Porque é muito ângulo do game mesmo. Muito ângulo do game mesmo. É... Esse é bem... É bem game mesmo assim, eu acho que... Não, e tem vários outros exemplos assim, John Wick. Agora, por exemplo, John Wick eu adoro. Nossa, adoro! É... É... É aquele com... Do Matrix, o Keanu Reeves. Ai, eu adoro! É... O Lucy, o próprio Lucy também. Aquele com a... Bonita, aquela... Sex... Scarlett Johansson. É Scarlett Johansson, né? Lucy também, ele é totalmente... Ele é um filme que acompanha... É um outro ritmo. A Morte Te Dá Parabéns é uma comédia, mas ele tem esse... Esse que é de game assim, de uma fase que se repete, ela tem que vencer o obstáculo, que casualmente é a morte, né? É... Então, tem vários filmes assim, inclusive tem um de 2006, isso é bem anos 2000 assim, que é o Adrenalina, que também é um filme de ação que eu gosto bastante assim, que é um personagem que ele tem... Ele toma uma injeção, e se ele não manter a adrenalina dele alta, ele morre. É alguma coisa de tráfico e coisa, e ele tem que cumprir uma tarefa lá pros bandidos. E daí tipo assim, ó, se você não for até lá e fizer isso, você vai morrer, tá aqui a injeção. E é muito engraçado assim, porque daí ele tem que cumprir a sua tarefa. É... E aí a gente volta de novo, né? Pra cá, né? Então, a gente tem as histórias contadas de um ponto de vista, voltada para um personagem que passa por situações e obstáculos. Que é a lógica de game, né? Então, ele tem a injeção de adrenalina, ele tem que vencer ou tal coisa, e... E esses obstáculos o levam ao grande clima, que é o objetivo final. Então, são histórias, né? São filmes, são trabalhos, que eles se focam na ação presente e contínua. Então, sempre tem assim, é uma continuidade de ação. E muitas vezes, e quiçá... Eu acho que John Wick não tanto. No primeiro, sim, né? Porque o plot todo do filme é tipo, ah, matou meu cachorro. Ah, então tá, vou matar todo mundo. Pronto, é isso. É... Mas depois eles meio que vão se adensando, assim. É... Então, eles rejeitam uma noção de passado narrativo ou de densidade psicológica dos personagens, porque isso não interessa. É uma redução nesse cinema, nessa gamificação do cinema, a gente tem uma redução da narrativa à sua forma. E aí a gente volta pra essa cena do 1917. A gente tem esse personagem que só... E aí eu começo a dizer pra vocês, e defendam o filme aqui, se sintam super livres. Por que eu não gosto desse filme? Porque a gente tem um personagem que tem que entregar a tal da carta. E a gente não sabe nada desse personagem. A gente vai saber alguma coisa dele quando ele senta lá naquela arvorezinha e tira as fotinhos e tipo, olha, ele é casado. E acabou o filme. E acabou o filme. E por que, Thaís? Pra Camila se emocionar. Porque o Sam Mendes, ele não é bobo nem nada. Se ele vai fazer... Porque a gente tá acostumado a um cinema narrativo, que eu preciso ter empatia. Não basta eu querer acompanhar aquele personagem, fugindo do avião pegando fogo e atropelando todo mundo, bebendo leitinho da vaca. Não, isso não me basta. Eu preciso ter empatia por esse personagem. E aí o que que eu faço? Já que eu não tenho tempo narrativo pra trazer uma densidade psicológica, porque o que eu quero é uma imersão, uma experiência imersiva no sentido de uma experiência gráfica daquele momento. Eu faço uns personagens babacas. que é esse que tá no meio de uma guerra e leva uma facada e morre. E que tipo... Eu sei que... Eu fiquei muito indignada numa aula e eu comecei a dizer gente, eles queriam salvar o nazista. Como assim? Ai, vamos dar água pro nazista. E meu aluno disse assim, professora, eles não eram nazistas ainda. Mas não interessa. É... Não interessa. Eles ainda não eram nazistas, mas eles eram inimigos de guerra, gente. Gente. O menino, ele vai atravessar aquelas ruínas todas. Todas. E daí o que que ele faz pra fugir do soldado, que é o inimigo, não é nazista, mas é inimigo, que dá um empurrão e sai correndo e deixa as armas pra trás. Gente, por que que ele faz isso? Porque eu preciso ganhar. Eu preciso fazer a Camila se emocionar. Então o que que eu faço? Eu faço um personagem fofo que ele não tem coragem de matar ninguém. Ele só mata... Sabe... Desculpa, gente. É... Lu, posso fazer uma observação aqui? Isso, defende o filme. Vai, por favor. Não, não. Nem vou defender, não. Não é que me parece que esses filmes de guerra, né? No geral, até um colega comentou ali. Eles têm, né? Bem esse caráter de game mesmo, né? Que é a ação, ação, ação pela ação, né? E... E nesse... Eu acabei não vendo o filme também, mas me parece que... É também a trajetória do herói, né? Que, enfim... Aí o cara tem uma missão e ele tem que cumprir e aí tá acontecendo uma guerra e... Como tu falou, não se tem uma... uma empatia por ele, uma história dele, né? Ele é mais um entre a massa, né? Ou foi o escolhido. E... De repente, nesse momento da árvore, ele é uma forma de organizar, né? De aproximar das pessoas, assim. E porque me parece que esses filmes de guerra, em algum momento, todo mundo fica meio zumbi, assim, né? Tipo, tá? Eu preciso matar, preciso sobreviver, o que que é, né? Então... É... Eu não sei, eu não... Eu curto a história, o contexto histórico, claro, né? Mas... Eu acho que eles pegam um pouco, assim, acho que... Não sei. É... Ao mesmo tempo, tem uma sequência, uma cena inicial que eu gosto bastante. Logo quando eles saem do fronte ali, e que tá aquele monte de soldado e bichos mortos, cavalos mortos, e o menino, que é o que morre depois, ele tá, assim, tipo, olhando, né? Ele tá olhando, assim, ele vê um cavalo morto, ele olha, assim, e o cara que tá na frente, que é o que sobrevive, ele vai na frente, ele não olha. Isso você já traz uma densidade psicológica do tipo, aquele lá é mais experiente que o outro. Aquele já viu mais gente morta que o outro. Isso é interessante. Eu discordo de ti do lance da jornada do herói. Não é uma jornada do herói. Porque na jornada do herói, o herói se transforma. E pro Aurel se transformar, a gente precisa saber o que que precisa ser mudado. Nem é assim, né, tá? Na verdade, eu sempre dou um exemplo que é muito, muito, muito complexo, tá? Que é do Xerec. O Xerec, ele tá, ele tá lá no pântano dele, tá? E ele não quer mudar. Ele não quer mudar. Mas ele acaba sendo jogado pra uma jornada. Ele é o herói e vai pra jornada de salvar a princesa. Mas ele tem o desejo de ficar no pântano. Mas o desejo dele não é o que ele precisa pra se transformar. Ou seja, não é o que ele precisa pra ser melhor, mas no sentido mesmo ético, né? Fazer-se melhor. Pra ele fazer-se melhor, o que que ele precisa? Qual é que é o aprendizado do herói aqui? Ele saber socializar. Então, vai lá, bota um burro. Vai lá, tira ele do pântano. Ele tem que aprender a ir para fora e lidar e socializar e aprender a lidar com as outras pessoas. essa é a necessidade. O meu herói, ele sempre tem uma necessidade que é uma mudança interior. Aqui, qual é a mudança interior? Mas eu acho... Ah, mas a gente vai dar spoiler. Desculpa, Rose. Fala também. Não, é que eu tinha entendido, eu concordei com a Rose quando ela falou da jornada do herói, porque, pra mim, a jornada do herói, ela vai se modificando, assim, né? Então, a jornada do herói clássico na literatura é essa, assim, de um homem que contém, de um homem geralmente, né? Não falei à toa, mas que contém todas as características necessárias para desbravar, para você realizar o feito dos deuses. E ele é vazio mesmo, assim, ele não é formado psicologicamente, ele tá aqui mais como uma representação divina. Já o herói, o herói no romantismo é esse, que é o símbolo da nação, que aí sim vai ter, talvez, alguma construção, não sei no cinema, mas na literatura a gente pode considerar que tenha, talvez, alguma construção subjetiva, mas representa o todo, a nação, a pátria, justamente para criar essa noção de identidade nacional. E o herói, e a jornada do herói contemporâneo, ela é uma jornada falida. Então, a gente pode pensar numa jornada, e aí sim, vai ser quando mais vai ter construção psicológica, porque a jornada, não se acredita mais na ideia de herói, né? Século XX, XXI. Então, é isso. Pode-se pensar em jornada do herói sem jornada nenhuma, só com o herói. E aí ele, no seu rolê ali, pensando a si mesmo, construindo a sua própria história. É o herói francês. Isso, o herói francês. Bom exemplo. E aí, então, por isso que eu concordei com a Rose, quando ela falou, é a jornada do herói. Mas eu achei, fiquei pensando também aqui, que assim, tem uma coisa que para mim é muito curiosa nos filmes de guerra, que não sei se é para todos, assim, eu me dei por conta agora, enquanto a Rose falava. mas assim, pessoas que não têm acesso à cultura no sentido do cinema mesmo, que não vão ao cinema com frequência, ou que não dialogam com essa linguagem cinemática, essa linguagem específica. Eu estou pensando aqui muito no meu pai. O meu pai, ele não é uma pessoa que vai ao cinema, uma pessoa que tem a educação básica, mas ele ama filmes de guerra. quer ver meu pai feliz, é convidar ele para ver um filme de guerra. E quando, ele ficou muito feliz, por exemplo, quando eu mostrei para ele Tarantino, e aí eu fiquei pensando, olha que interessante, meu pai gostou muito, ele assistiu todos os filmes Tarantino, adora o Tarantino. Mas até então, os filmes favoritos dele eram ou Faroeste, quando ele era adolescente, ou na vida adulta, filmes de guerra. Aí eu fiquei pensando, o que que tem nos filmes de guerra também, né? Que, não sei, me parece que é um público, existe um público aí muito potente, né? Que os filmes de guerra pegam, assim. Aí eu fiquei pensando, o que que tem aí nessa linguagem, né? Que pega um público muito interessante, forte, não sei. Nossa, mas é porque eu acho que é muito assim, é o auge da masculinidade e toda a sua potência, né? E as pessoas vão no cinema para se ver. Eu não sei se é isso, Lu. Não sei se é isso, porque assim, eu amo filmes de guerra, eu acho que no meu caso, obviamente, pode ter uma relação com uma memória afetiva, porque eu viajo muito com meu pai, mas eu amo filmes de guerra, eu assisti todos, todos filmes de guerra possíveis, eu assisti. E aí eu fiquei tentando entender o que é assim. Camila, eu acho que, pra mim, né? Quando eu assisto um filme de guerra assim, ou também algumas pessoas, como tu disse, que não tem o hábito, né? da arte, né? Na vida, gostam e me comentam essa questão da superação, né? E é o que me passa, assim, nos filmes de guerra, né? A superação de uma tarefa, de um... E aí, independe, eu acho que da... Claro, daí é... E isso muito pela narrativa literária, né? Se tem uma questão de superação nacional, enfim, ou do indivíduo mesmo que tá ali, né? Então, me... Acredito que o público se identifique por isso, assim, né? E se idealizar, né? Mas sabe, Rosa, a minha pergunta, assim... Minha pergunta era mais no sentido, assim, da construção mesmo da linguagem cinematográfica, porque eu acho que... Tem um monte de explicação pra essa pergunta que eu fiz, mas eu acho que o cara que pensa a linguagem, ou a mulher que pensa a linguagem cinematográfica, tá pensando nisso também, e tá colocando isso em cena de alguma forma. Então, a minha pergunta era aqui no nosso curso justamente da linguagem cinematográfica, o que tem nesse filme que pega esse público? Pra além da cultura, do entretenimento, da jornada do herói da superação, né? O que tem nessa linguagem cinematográfica que pega esse público? Era um pouco nesse sentido a minha pergunta. É, não, daí a Lu responde. Não, eu ainda tô pensando no lance da jornada do herói ainda, eu ainda não cheguei num momento assim, eu fiquei pensando assim, nossa, mas é, faz tudo sentido. Também, o que vocês falaram. Vou pensar a respeito. É porque eu acho que se confunde um pouco o lance da jornada do herói com construção de personagem roteiro, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, às vezes, na hora a gente se confunde. Tá, o que que tem na linguagem? Eu não sei essa resposta. Eu não sei se é... E eu não arriscaria nem dizer que os filmes de guerra sempre foram gamificados. E era isso que é o lance. Porque se a gente pegar o Samuel Fuller, ele só faz filmes de guerra, mas é de outra ordem, né? Tem toda uma camada psicológica, tem todo um lance. é até meio chato, assim. Mas se você vai lá pra ver, tipo assim, bá, tiro, porrada e bomba no filme de Samuel Fuller, não vai ter muito, né? Eu não sei mesmo, assim. Porque, a princípio, em termos de linguagem, é aquela decupagem que eu mostrei ali pra vocês, né? Eu acho que ele é muito mais em termos de um conteúdo mesmo. Por quê? Porque ele é palatável, no sentido de que você tem bem claro quem é o inimigo e quem é o mocinho. E você tem bem claro que, bom, o tiro tá sendo dado porque tem que dar mesmo. Você não se coloca nenhum questionamento moral ou ético, assim. Você não pensa nesse termo. Porque já tá tudo... Eu acho, né? Tô chutando aqui, gente. Sério mesmo. Porque eu realmente também gosto de filme de guerra, filme faroeste também, eu adoro. Agora me veio também uma coisa, né? Tipo... Talvez seja aquele sentimento, aquele filme de entretenimento que tu vá assistir. Tipo, ah, quero matar meu vizinho, meu chefe, alguém. Não posso, vou pra um cinema de guerra. Tiro, bomba, aquela adrenalina toda... Tá, deu, passou. Então, uma coisa meio que... Uma válvula de escape, né? Alguns vão pra bebida, outros pra, enfim... Drogas lícitas, ilícitas, enfim... Já tô viajando aqui. Não, é, eu concordo, assim. Eu acho que é... É um cinema fácil. E não fácil no sentido de tipo assim... Ah, e tal. É um cinema que não vai exigir. Não é todo cinema que tem que exigir também, assim. Esse filme mesmo, ele não te exige. E o fato dele não te exigir não significa que ele não seja bom, bem feito, que ele não tem uma preocupação com a linguagem. Eu acho que entra um pouco aí, sabe? E é um filme que também não... Ele rejeita uma narrativa, digamos assim, bem grosseiramente falando, né? Ele rejeita uma densidade dramática, digamos assim, né? Em prol, de novo, de uma experiência gráfica, de um... Enfim, de tudo que a gente já falou aqui. É... E eu acho que é isso também, Camila. Agora, pensando mais a respeito sobre isso. Eu acho que tem um lance, assim, desse... Dessa experiência direta. Tem esse lance da imersão. E, de novo, da identificação. Eu tava lembrando agora o Resgate Soldado Ryan. Nossa, como é fácil se identificar com o Tom Hanks. E não no sentido de se identificar no sentido do tipo assim, ah, eu sou o Tom Hanks. Sabe? No sentido até de uma masculinidade. Mas do tipo até do que a Rose tava falando, assim, de extravasar de uma catarse. Daí vem John Wick também. É fácil se identificar com o John Wick, dele matar meia cidade, porque o cara foi lá e matou o cachorro dele. Eu me identifico. Vai lá alguém matar a minha gata? Se eu não vou pra cima também? Claro que for. Você não vai, Camila? Vai. É... Eu não sei. Não tenho resposta pra isso. Eu acho que é coisas psicológicas. Enfim. Só devaguei aqui. Não, teve um monte de comentário... Teve um monte de comentário bem legal no chat. A Evelyn comentou... Ah, isso. Eu não tô acompanhando. A Evelyn comentou no chat que ela tá estudando justamente sobre mitos e arquétipos no cinema e que ela tá pensando sobre isso. A Carol comentou que achou muito interessante que quer referências. Aí, mais antes também... A Marcela falou também que gosta... O filme favorito de guerra dela é o do Kubrick, o Full Metal Jacket. Ah, sim! O Carlos também falou que acha que tem essa relação nos filmes de guerra por ser justamente a ideia do super-herói, né? Vai tudo, supera tudo. O Léo também comentou alguma coisa aqui sobre o resgate do soldado Ryan. Então, o pessoal tá dançando aqui junto. É a galera do Fundão. É a galera introvertida do chat. Obrigada, gente. Isso. Se comentem aí. Mas, enfim... Vamos voltar aqui. Vamos ficar com essa questão pra nós e pensar sobre isso. Alguém falou? Ah, eu ia falar uma coisa, mas é um pouco fora, assim. Mas é só que, quando tu fala da gamificação do cinema, eu também fico pensando um pouco que tem alguns filmes que estão sendo lançados na Steam como jogos, que tu pode ter finais alternativos e tem mais interação. teve até aquele do Netflix, o Bandersnet, que tinha alguns finais e tem toda uma relação com o cinema, assim, de abaixo dos assinados que as pessoas têm tentado, assim, interferir em algumas narrativas e tal e toda uma relação diferente, assim, de que tu possa ter um poder de escolha e tu possa ter alternativas dentro da arte, né? Total. e é um poder de escolha muito relativo, né? Porque eu lembro que aquele filme da Netflix, não importa o final, o que tu escolhesse, no fim, tu sempre acabava no final final mesmo, assim. Só mudava um percalcinho. Se eu não me engano, era assim. Eu ia dizer, tu jogou esse, Carol? Ou tu viu esse? Eu já não sei mais. Eu parei no meio dele. Eu não terminei até hoje, pra ser bem sincera. É, a vaga lembrança que eu tenho é de que tu escolhia, mas, no fim, sempre acabava no final final, assim. Tu mudava um pouco a forma como chegar lá, mas tu chegava onde o roteirista e o diretor queriam que tu chegasse, assim. É o que eu me lembro. Mas eu lembro que eu fiquei irritada também. Eu fui meio que na força do ódio. Eu só tô falando dos meus ódios hoje. Tá. Gamificação de cinema, então, né? Esse foco na ação do presente, essa experiência direta, uma ideia de progressão de cena muito forte, né? Que é a continuidade de acontecimentos, que é basicamente a associação livre de referências, né? Você tem esse personagem que vai ultrapassando o obstáculo, ou seja, uma predominância do espaço em detrimento da dramaturgia. Ele vai lá, cai no rio com um monte de gente morta, desmaia, acorda na beira do rio, caminha ouvindo uma musiquinha e daí encontra os soldados que ele precisava encontrar. Bom, você tem ali uma progressão, né? De novo, da cena, no sentido de um valor que se altera, de um espaço que se altera, mas, dramaticamente, é só ele venceu aquele obstáculo, ele conseguiu cruzar o rio e chegar na galerinha lá. Na galerinha. Mas aí, né, eu tinha falado antes sobre uma certa que, né? Uma predominância da forma, ao invés do conteúdo, né? É, é isso, a predominância da forma, ou seja, a predominância dessa forma, plano-sequência, dessa forma gamificada, como a Camila falou ali, né? Dessa câmera que tá sempre atrás, né? Enfim, né? Essa câmera que tá acompanhando ali o personagem, bem como num videogame mesmo. Então, a gente tem esse formal que predomina, mas um conteúdo que deixa a desejar. Deixa a desejar no que sentido, Luciana? num sentido de que... num sentido de exigência cinematográfica. Mas aí eu volto a questionar vocês, e, na verdade, vocês também já se questionaram sobre isso, exigência cinematográfica de quem pra quem não é do pai da Camila e também não é do meu pai. Né? Porque, assim, ó, nossos pais, Camila, podem ir ao cinema juntos e ficarem super felizes. Que é isso. É guerra e é... Faroeste e cliente de estúdio na veia e era isso. É essa galera toda. Que exigência cinematográfica é essa? Se a gente for parar pra pensar, né? Ai, Lu, porque a minha vontade, quando eu vejo essas regras... Regra de maneira geral, mas quando eu tava, assim, lendo as regras cinematográficas, a minha vontade é de estudar full cinema, convidar todos vocês e fazer um filme que coloque essa regra tudo pra janela, sabe? Fazer tudo ao contrário. Já fizeram isso, Camila. Eu imagino... Eu imagino que já fizeram, mas sabe, tipo, assim... Ui, tem um negócio que me irrita é regra, sabe? Na arte, assim... Ai, tem que ter... Eu tava vendo agora, antes de entrar na aula, uma propaganda de um curso de roteiro de cinema. Apareceu assim, aí eu fui ver... E aí a professora... É, uma professora que é uma roteirista, que eu não vou lembrar o nome... Ah, na cena sete tem que acontecer... O que que ela falou mesmo? Não sei, mas tipo... Ah, tem que aparecer a coisa principal do filme, não sei o quê. Que porra... Desculpa, que coisa é essa, né? Tem que aparecer. Como assim que tem? Não sei, me irritei um pouco com as regras. Não, eu concordo. Tem um outro autor que eu gosto bastante, que é o Carlos Schlier, mas não é o nosso Schlier, tá? É o outro Schlier, ele é argentino. Esse é Schlier com C e o nosso é com K. É isso, né? É alguma coisa assim. E ele também é da educação, assim. E ele fala muito sobre literatura, ele é poeta também. Acho que a Camila vai gostar dele, se é que já não conhece. Ele é poeta. E é interessante o trabalho dele. E ele faz um trabalho muito... Em termos da linguagem, né? E ele fala num... Ele tem um abecedalho, que é meio que modinha também, né? Todo mundo faz um abecedalho, né? O Deleuze fez o abecedalho, todo mundo tem que fazer o abecedalho. É... E todo mundo... Ah, eu vou fazer um abecedalho. E ele tem o abecedalho, e tem uma lá dos Coisas lá, que tem um que ele fala da importância de se saber as regras, né? De saber a linguagem, né? Entender essa linguagem para poder desobedecê-lo. Acho interessante? Acho super interessante. Normalmente, assim como eu opero com os meus alunos adolescentes, que eu não preciso fazer muito esforço, né? Porque na adolescência eles só querem desobedecer mesmo os negócios. Eles nem têm paciência para aprender as regras. Eles já querem... Não, vamos já desobedecer de cara. Eu acho que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo... E aí eu acho que a gente chega nessa dicotomia de forma e conteúdo, sabe? E eu acho que esse é o nosso grande problema enquanto não cineastas somente, mas também enquanto espectadores. porque quando a gente... Ou como pessoas ansiosas também, né? Porque é uma coisa muito 880. E a Susan Sontang, ela tem um texto que ela vai falar... Agora esqueci o nome do texto. O Camilo deve lembrar. Que é a contra-interpretação. Lembrei. Eu amo demais esse texto dela, esse ensaio. é maravilhoso. É quase um manifesto contra a interpretação, né? É quase um manifesto aí que a Camila está fazendo, assim, do tipo, tá, essas regras aí. Mas essas regras também partem de uma exigência do público, talvez. Mas aí é que tá com o que esse público foi construído também, né? A partir dessas regras. É quase que como, tipo, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Bem... É isso, assim. E a Susan Sontang, ela vai falar o seguinte, ela vai dizer Nenhum de nós poderá jamais recuperar a inocência anterior a toda a teoria quando a arte não precisava de justificativo, ou seja, não precisava de regra. Quando ninguém perguntava o que uma obra de arte dizia, porque sabia ou pensava que sabia o que ela realizava. Eu acho isso muito lindo. E ela faz uma espécie de genealogia desse nosso afã por uma interpretação, né? Por uma codificação de algo. Agora eu não me lembro direito a história, porque é minha memória, né? Mas isso tá muito relacionado com as traduções da Bíblia. No processo de tradução da Bíblia, isso tinha que ser traduzido e interpretado de uma forma correta. Então, sempre... E foi daí que nasce a ideia do tipo, tá, o que isso quer dizer? Porque começou a se partir do pressuposto de que existia uma verdade. Afinal, a gente tá falando da Bíblia. Então, aquilo que tava pra ser interpretado... Aquilo que tava... Desculpa. Desculpa. Aquilo que tava pra ser desvendado por uma outra pessoa, de uma outra língua, ou de uma outra cultura, aquilo tinha que ser desvendado, interpretado e codificado dentro de uma verdade. E é aí que vai nascer essa ideia de interpretação de algo, dessa interpretação enquanto limitadora de uma experiência. eu não preciso ter... Experienciar aquelas palavras divinas que estão lá na Bíblia. Eu preciso entendê-las. E tem um tradutor que vai me dizer, um intérprete, que vai me dizer, ó, a Bíblia aqui tá escrito isso, 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 isso. E aí, mata-se a interpretação possibilitadora que ela vai dizer. que é do tipo, hum, tá, Jesus foi crucificado. Hum, mas será que ele não foi de ponta cabeça? Sabe? Não tem isso. Porque você tem essa ideia da verdade. Então, você vai ter uma afirmação enunciadora que restringe essa interpretação possibilitadora. E essa afirmação enunciadora é, na cena 7, o personagem tem que morrer. Por exemplo. Ou, na cena 7, o personagem tem que se apaixonar. Porque é a Bíblia. Sabe? A gente ainda vive numa lógica de Bíblia. Ou seja, a verdade tá aqui e era isso. Eu acho interessante também que... Eu não sei se a Susan Sontan que vai falar isso, mas tem algum autor que vai falar mais ou menos isso. Que a arte, ela tem que ter a capacidade de nos deixar nervosos. E aí, eu acho muito massa porque eu fico nervosa vendo 1917. E isso não impede que eu ache ele ruim. No sentido de que eu não gosto. Me irrita. Mas ele me deixa nervosa. então, eu nunca, jamais, posso dizer que não é uma obra de arte. Que louco, né? Vocês estão com o outro? Vocês estão ligados na viagem? Ou, tipo assim, perderam tudo e foram dormir? Porque é viagem isso aqui. Não? Super. Que bom. Só a Camila. Não, a voz também. Não, o pessoal... O pessoal do chat aqui tá pedindo... O pessoal tá pedindo o nome do texto, aí a Marcela já respondeu, a Evelyn já colocou o link. Mas, ah, os links, né? Vocês são o máximo. O da Susan Sontan, que eu também não tenho o PDF, eu só tenho ele coiseado. Então, a gente tem, né? Voltando aqui... Ai, gente. Voltando aqui a nossa dicotomia forma e conteúdo, né? Que é... Então, a gente tem essa forma que é uma abordagem estilística, que é a articulação dessa linguagem, ou seja, que é essa ideia de plano, de cena, sequência, é o traveling de acompanhamento, e é isso, e é aquilo. E é o conteúdo, que é o tema, que é a história, que é a guerra, que é o rapaz que vai lá e corre no meio da ruína pra entregar a cartinha, tá? Você tem essas... Todo filme tem, e toda obra de arte, mas eu tô falando aqui de filme, né? Então, você tem esse tensionamento. Eu gosto de pensar como tensionamento, não como dicotomia. essa ideia de forma e conteúdo, né? É... E a Susan Sontang, ela vai escrever esse texto do contra-interpretação um tanto quanto preocupada, porque ela meio que tá dizendo assim, o conteúdo tá vencendo. E o que que é esse conteúdo? Esse conteúdo, ele pode ser simplesmente o que o autor quis dizer, né? Quantas vezes, vocês já não foram, sei lá, no cine-debate. Eu lembro uma vez que eu fui num cine-debate, e eu fiquei muito irritada. Eu vou contar, vou abrir um parênteses. A Mônica tá aí? Eu posso contar, porque não foi aqui, não foi na Casa de Cultura, na Cinemateca Paulo Amorim, foi na Cinemateca Capitólio, então eu posso contar. É... A Fofoca, a Mônica abriu a coisa. É de um filme que eu gosto bastante, que é o filme aqui gaúcho, que é o Rifle. Vejam, é bem legal o filme, muito bom. A Mônica abriu achou que eu ia falar mal do filme, não é do filme. É da pessoa... Daí tinha alguém lá no debate que aconteceu, e daí tem uma certa... O filme é uma imersão, é uma experiência dentro da mente daquele personagem que tá de... Enfim, vejam. E aí tem uma cena que o personagem tá andando e passa um carro pegando fogo. Passa um carro pegando fogo. E o personagem olha e segue a vida, e aquele carro passa. E aí termina o filme, e daí vai lá o... O diretor, que é o Davi Preto. Ai, me esqueci o nome do diretor. Vai lá falar e... Bonitinho e... Daí vem alguém, levanta a mão e diz assim... Qual é o significado daquele carro pegando fogo? E o diretor disse assim... Sacam só? E eu não tô dizendo que... Tipo assim... Meu Deus, eu não posso mais perguntar qual é o significado da coisa. Né? Mas aí tu ficou puta com quem? Desculpa, Lu. Tu ficou puta... Agora eu juntei o meio meio. Eu fiquei puta... É verdade. Eu fiquei puta com essa relação de precisar saber a verdade. verdade. Porque na cabeça daquela pessoa, não daquela pessoa, da nossa cabeça enquanto humanidade, existe uma verdade por trás. Existe algo que precisa ser desvendado. Existe algo que precisa ser interpretado e codificado como lá a galera da Bíblia. E isso meio que me irrita. porque eu fiquei numa vibe quando assisti o filme e fiquei muito pirada no lance do som que eu achei assim tipo, nossa... E não é num lance, num lance do sentido assim, nossa, tá, Luciana, porque você entende. Não. é ainda o lance da inocência que a Susan Sontang tá falando. É da inocência de quase se manter naquele estado de vendo a Xuxa e o Sérgio Malandro na sacada se beijando, começar a chorar e não entender porque que tá chorando. Ou de ouvir aquele som e não entender porque que aquilo tá me chamando. porque você... E aí a gente volta... Volta não, né? A gente vai por uns questionamentos. Só é possível a gente apreciar um filme se ele tiver algo a ser desvendado? Eu nunca mais vou dizer que eu só assisto filme por entretenimento. Eu vou usar essa citação da Sontag porque é exatamente isso que eu tava tentando dizer, sabe? Então tipo, eu tenho uma relação com cinema que é essa, assim. Eu gosto do cinema porque eu gostei da história porque eu achei legal alguma coisa, assim. Eu tô agora junto com vocês aprendendo algumas coisas e tô com medo até, sabe? Porque eu não quero ficar uma chata de cinema dizendo, ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Não quero ser chata de cinema, não. Eu quero ser uma espectadora atenta. Mas eu achei linda demais essa citação da Sontag. É muito linda, né? O livro todo é lindo, gente. Leiam, 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 leiam. É... E aí, outra pergunta também que a gente se coloque, só essa pergunta só. Estaríamos mais interessados em descobrir o que um filme quer dizer do que viver uma experiência com ele? Ou seja... E aí, por isso que eu comecei, né? Falando da minha irritação com... Ó, até o Léo abriu a câmera hoje. Hum, nossa, o assunto ficou quente. Hum, apareceu, Leozito. É... Por isso que eu comecei o encontro de hoje falando, né? Tipo, eu não gosto, mas eu quero descobrir por que eu não gosto do 1917. Porque é isso, né? Será que eu estou mais interessada em manter lá, junto com o Bergala, aquele lugar que eu conheço, que é da narrativa, da densidade psicológica, e não estou me permitindo me abandonar para algo que é pura experiência? Experiência de ser... Ignora, Lucena, que o cara levou uma facada no meio da guerra e morreu. E vai junto com ele atravessar o rio com gente morta. Metaforicamente, tá? Por que não? Né? E isso eu acho interessante também da gente pensar, voltando para Susan Sontag, né? Que ela escreve esse texto muito preocupada com isso, né? Dessa ideia de interpretação, essa ideia de conteúdo, e ela vai propor uma relação mais direta com a forma da arte, sem interesse na decodificação. Ela vai, inclusive, falar de uma relação sensorial com a arte. E se a gente ver ali a definição que está se construindo ainda, porque se a gente procurar textos sobre gamificação de cinema, já estão escrevendo a respeito, né? Já estão pensando a respeito, mas ainda não tem nada, porque ainda nenhum crítico da Caía do Cinema publicou um artigo lá, né? Assim que publicaram o artigo lá, daí é tipo, ai, conceito. Mas, enfim, meus ranços. Mas ainda não tem nada muito articulado nesse sentido, mas as pessoas já estão pensando a gamificação do cinema, e se a gente olhar essa definição de gamificação do cinema, ela não está falando justamente dessa experiência, ela não está falando lá da forma da arte, da relação sensorial com a arte também. e aí vamos discutir. A Fabi levantou a mão. Então, na realidade sobre isso, quando você entende o que se passa e que não é, e que tem um significado, eu acho que isso é com tudo na vida. quando você entende um assunto, você fica, mas não é assim, mas não é bem isso. Um exemplo que aconteceu hoje sobre as eleições que estão acontecendo na América Latina ali. Chile, Argentina, as movimentações. E eu compartilhei um podcast da Renata Lopretti, é muito bom, gente, o assunto. E aí, tipo, as pessoas não sabem o que está acontecendo, a movimentação que está acontecendo, né? Aí tudo entra da extrema-direita, aí vai para aquilo, vai para aquilo. Tipo, aí fala algo e você fala, não, mas não é, não é isso. Igual do Gabo, do Gabriel Garcia Marques, que sem anjo de solidão, que eu amo isso. Aí a pessoa reduziu o livro a falar com pessoa morta, tipo, pegar aquilo e deduzir somente aquilo. mas não é aquilo. Tem todo um processo, um acontecimento, que aquilo significa aquilo, que liga aquilo. Tem uma referência histórica ali, o figurino fala a luz. É igual a foto que está aqui do corpo que cai, né? A luz dela, a tom da luz, o movimento, a roupa, tem tudo. A maquiagem, a TV sonora. Igual o que acontece com o Duna. Eu fui assistir ele com uma opinião de amigos meus, que eu respeito eles. Então, eu já fui prestando no que ele havia me falado. E talvez eu não tenha tido a experiência que eu queria. E também por causa da, da Zendaya, Zendaya, não sei. É Zendaya, né? Aí eu fui lá, tipo, cadê a menina? Ela apareceu, tipo, no último segundo do filme. Mas também eu não li o livro, né? Aí eu falei, eu quero ler o livro. Mas modifica-se. Tem coisas que é até melhor você não saber, porque depois você não olha com aquele olhar que você tinha antes. depois que eu mergulhei no cinema, eu estou revendo filmes que eu já tinha assistido e vendo coisas que eu não vi. Eu falei, uau, como que eu não vi isso? Como que eu não entendi isso? Sabe? É algo muito mais profundo que vai em todas as esferas. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo pode ser muito ruim. Eu acho que depois que você conhece algo, você não consegue mais aproveitar com... Como é que eu posso explicar? Eu acho que vocês estão me entendendo o que eu quero falar. É, você não consegue... Eu não sei, assim, se consegue essa ideia de aproveitar. Porque, de novo, a gente entra... Agora eu vou começar... Eu acho que entra ainda na dimensão da experiência. é outra experiência. É... Por exemplo, uma vez, ainda antes da pandemia, eu e a Camila e a Adri, a gente foi no cinema ver um filme de terror. E foi uma experiência única. Mas foi uma experiência única porque estava nós três. e... E olha que interessante, né? Eu não me assustava... Eu já conhecia o filme. Eu sou fã de filme de terror, como a Amália, que está aí. Eu não me assustava. A Camila dava pulinhos na cadeira de medo. Ela se assusta muito fácil, né, Camis? A Camila dava, assim, os pulinhos. E aquilo foi muito único. Foram duas experiências distintas. Óbvio que eu estava pensando, assim, do tipo, olha a história do Slash, cheio dos anos 70, no cinema americano, e a Camila dando pulinho. Alguma experiência ali é mais válida que a outra? Alguma experiência melhor? Tipo, eu não consegui ver um filme sem desconsiderar a história do Slash americano, me impediu de ter uma experiência com aquela obra de arte? Sobretudo porque também existe um exterior e um interior, né? Existe um exterior sala de cinema, Camila dando pulinhos, eu e a Adri rindo dos pulinhos da Camila, né? Todo um contexto. Por isso também que eu falo muito, eu acho muito importante, apesar de eu estar, né, afastada no momento, mas em breve retornarei, porque ainda tenho um pouco de medo, da importância de assistir filme na sala de cinema. porque é essa experiência... Gente, não tem assim, não tem assim... Talvez 1917 irrite muito quando você vê em casa, no computador, mas imagina no cinema, não deve ser lindo? Na tela grande, sabe? O dispositivo também conta, o dispositivo também é importante. E a Carol tá com a mão levantada, tão bonitinho. Lu, eu queria aproveitar primeiro pra registrar que tu falou que não tá muito afim de ver Duna. Eu fui ver contra a minha vontade e eu saí totalmente apaixonada do cinema e muito do que tem se falado é sobre a questão de que é um filme de cinema, tanto que tiveram muitas críticas de ah, Duna não se sustenta fora do cinema. Então, eu recomendo que tu assista e no cinema, porque, assim, se tu gostar vai ser maravilhoso e se não gostar, pelo menos foi no cinema, assim. Então, eu recomendo assistir lá. Mas, assim, eu vou te dizer que eu queria deixar duas contribuições que não são exatamente opiniões que eu concordo, porque... Não que exatamente discorde, mas, assim, eu tenho muita dificuldade com essa não interpretação porque eu sempre tenho a perspectiva que as coisas não são gratuitas. Então, mesmo quando elas não são intencionais ou conscientes, a gente sempre tem uma carga emocional, assim, involuntária que a gente coloca nas simbologias, né? Então, todas as coisas são muito simbólicas. Então, eu tenho muito uma fixação de desvendar o que aquela simbologia significou. Mas, eu me lembrei de duas coisas que eu acho que vão ao encontro do que tu falou. A primeira é uma cena do Brilho de uma Paixão, que é um filme sobre o Keats, né? O poeta, o John Keats. E aí, a Fanny Brownie, que é com quem ele tem o romance, ela é uma estilista, e ela procura ele porque ela quer aprender poesia. E aí, ela fala que ela não sabe interpretar as poesias. E a primeira coisa que ele fala pra ela é que a poesia, ela não deve ser necessariamente interpretada. Ela deve sentir a poesia como quem entra num lago. E aí, tu é assim, englobado por aquele lago, né? Então, tem muito dito nessa experiência sensorial, né? É desligar um pouco essa interpretação imediata e, simplesmente, compreender por meio dos sentidos, não necessariamente da linguagem, né? E a outra coisa é que eu vi o David Lynch, uma imagenzinha dele, tipo, ontem, assim, claro, não foi ontem que ele falou, mas foi ontem que eu vi, que ele falava, assim, que quando ele faz um filme, imediatamente as pessoas querem que ele comece a falar. Só que ele falou que o filme foi a fala dele. Ele não quer falar sobre o filme. O que ele tinha pra falar tá ali no filme. E não necessariamente algo que, bom, aí disso a gente entende que tá ali, né? Talvez não do jeito que a gente quer, mas é aquilo ali. Então, eu entendo, mas eu tenho dificuldade com essa... Mas acho muito justo e acho que até um pouco a gente se deslocar do nosso ego da gente querer interpretar e fazer das nossas lentes, né? Eu entendo muito isso, mas tenho dificuldade, mas acho que grandes pessoas e grandes opiniões, assim, opiniões legítimas legítimas são nesse sentido, né? Eu acho que é uma dificuldade legítima. Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo tem. Assim como todo mundo tem... Hoje eu acho que não tanto, porque já meio que nos acostumamos a filmes sem final. Jesus amado! se a minha mãe... Se eu levar a minha mãe pra ver um filme que não tem o final do tipo assim, ela morreu, ele morreu, ou tipo, eles casaram, a minha mãe me bate. Ela tipo assim, como é que você me traz pra ver esse filme que não tem final? Precisa ter um final. É... Porque é muito essa relação assim do tipo, ai, o espectador cria o seu final. não, você não quer criar nada. Você quer coisa ali na tua frente. Você quer ver o negócio, sentir, você quer se emocionar. E tá tudo bem, sabe? É... E eu acho que esse lance da interpretação é... é muito... muito legítimo. Mas eu acho, inclusive, eu acho também que quando a Susan Sontang, ela fala sobre a ideia da gente também olhar pra forma, ao mesmo tempo, me preocupa um pouco pra gente não ser o que a Cami estava falando, assim, de ser a chata do cinema. Do tipo, ai, que lindo essa decupagem... Não, essa montagem em Jota. Ai, que lindo esse traveling. E daí, é tudo isso, é tudo muito lindo. Tipo, tudo isso é muito horrível, sabe? Tipo, ai, não, não gostei deste movimento de câmera. E aí, você começa a pensar só em termos de uma forma e esquece também daqueles personagens, esquece daquele conteúdo, esquece de como tudo aquilo tá se articulando. Tem um cineasta que... Ah, agora, polemizade de novo, né? Mas tem um cineasta que eu tenho dificuldades de entender mesmo, e não é o Lynch, que é o Apichap Tong. Eu sempre cito ele. Ele é de cinema de fluxo e eu acho ele assim, do tipo, quando eu... Ai, e é isso. Meus colegas, meus amigos lá, tudo, a galerinha... Galerinha que o Léo conhece, que é o Leonardo Bonfim, Juliana Costa, tudo assim... Ai, Apichatong. Ai, Apichatong. Eu falei, não, são críticos, né? São... Nossa, galera do cinema, vou ver. Gente... Como é que se escreve o nome dessa pessoa? Desculpa, eu não conheço. Eu mando lá no WhatsApp depois. Juro que mando. Eu não sei como... É Apichatong. É, é o Apichatong. É assim que fala, mas como é que escreve é complicado, mas eu boto lá. E eu fui ver um filme, o Cemitério do Esplendor, que eu fui ver, que é o mais famoso, e todo mundo fala, ah, meu Deus, todo mundo pira assim. E eu fiquei ali do tipo, e aí, essas pessoas estão mortas, não estão mortas, são espírito, não são espírito. Chegou um momento, o que eu fiz? Eu fiquei assim, nossa, essa iluminação verde é muito bonita. Eu vou me atentar aqui, aqui que eu vou ficar. Vou ficar cuidando da luz. E eu gostei de ficar cuidando da luz, porque o resto é meio que tipo assim, olha, eu vou me abandonar, vou me deixar ser iluminada pela luz verde com a Apichatong que está usando na cena, e vou ficar aqui nessa, nessa, nessa vibe da luz verde aqui, porque eu não vou, não entrei no filme, e não entrei. Tem isso? Alguém falou, alguém, eu vi isso lá aqui do chat, alguém comentando assim, ah, eu entrei muito no filme do Duna. Tem isso, de você entrar e de você não entrar, de você estar num dia bom, num dia ruim, a gente não pode desconsiderar isso. E outro lance, só para finalizar aqui, que a Ana quer falar, olha, a luz apagou, né? Do lance da forma também, eu acho que o que a Susan Sontag também está falando, e eu acho que eu já comentei aqui, também a forma como a gente se relaciona com essa obra de arte, né? Com esse filme. Isso é muito importante. Tem um autor também que eu já comentei para vocês, que é o... Didi Huberman, que ele vai falar que ele tem um livro que é o que vemos, o que nos olha. E ele vai dizer que a obra de arte, o quadro, a escultura, o filme, a foto, ela nos olha, ela nos encara também. É... E eu gosto dessa ideia de enfrentamento, a gente volta lá para o bergalá. Porque, às vezes, não... A gente não tem que estar num lugar confortável do eu gosto. Também tem que se colocar nesse lugar do... O que que eu estou sentindo aqui. Por que que eu estou falando tudo isso? Antes de dar a palavra para a Ana Maria... Ana Maria, Medeiros, Santana. Para ficar já no ritmo. Por que que eu estou falando tudo isso? Essas viagens todas? Porque vocês vão ver um filme semana que vem. E vocês vão escrever sobre ele. Até o Mônico fez... E é isso. Fala, Ana. Ninguém questionou nada. Pode falar, Ana. Quero defender o absapongue. Ah, eu sabia. Sempre tem alguém que dá para defender o absapongue. Eu... Defenda. Bom, eu não sei. Você começou por outro filme. Eu acho que o Tio Bume é muito mais fácil de você adentrar nesse universo. A questão nossa... A questão nossa é esse modo ocidental de raciocinar, de pensar, de ver o mundo. Já que a gente vê o mundo, vê a arte, a arte nos vê. Mas que tipo de arte que a gente vê? A arte ocidental, né? Perfeito. Então, no filme do Tio Bume, que é o cinema de fluxo, se você ficar atenta aos sons... Então, não é o racional. Você vai ter que trabalhar em você o intuitivo, o sensitivo... Talvez esse aspecto da sua personalidade precisa se colocar mais luz sobre ele, porque talvez, por ser mais racional, ele fique um pouco mais defasado. Não só sua, como de muita gente. Eu não estou fazendo nenhuma crítica. Apenas visão de mundo e baseado nas experiências que a gente tem. Então, de repente, você entrar naquele mundo... Primeiro, a gente já não sabe daquela cultura. Ele é de um país que... Não vou me lembrar qual é o país dele, mas não é um país que a gente saiba nada. Você já vai para o cinema assim, quem é esse povo? Quem é essa cultura? É a mesma coisa de ver um filme de um índio. De um índio bem... Não desses mais... Dessas comunidades mais conhecidas. Então, você ouve o som. Você tem que... É uma certa atmosfera que você tem que entrar. Assim como vai o filme do Gus Van Sam, em que o cara está andando na areia, o tempo todo andando na areia. Muita gente fala assim, vou dormir. Se é isso que o seu corpo está pedindo, então durma. Sinal que aquele som é um mantra e você entrou na coisa. E por que você tem que colocar uma história? Não... Eu sei que é complicado. O cinema de fluxo não é para qualquer um, não. Mas é uma experiência. Não pode... Nem é o cinema que eu mais gosto. Mas eu me permito dar uma navegada. Só isso. Não, eu concordo. E aí é que está isso que eu acho muito louco, porque eu adoro cinema de fluxo. Tipo, Claire Denis, Martel, o próprio Gus Van Sam. Eu gosto dessa coisa imersiva, dessa coisa mais sensorial do cinema de fluxo. Mas eu não entrei no Pichap Tongue. Eu estou procurando aqui para botar para vocês. Deu curiosidade aí. Mônica, está aí o nicho. Mostra a Pichap Tongue. Todo mundo ficou curioso agora. O que mais, gente? Cami, se tu quer falar. Como a gente está encerrando, a gente vai escolher o filme? Ou como vamos fazer? Olha... Eu não sei, Camila. Na verdade, a gente passou a manhã toda conversando sobre isso. E não chegamos num consenso, na verdade. Eu não sei. Se a gente escolhe o filme, se a gente deixa... Dá um... Não sei, Camila. Então, eu sugiro que a gente passe a programação da Cinemateca. E que cada um escolha um filme que possa ser interessante para si. E a gente pensa juntas e juntos e juntas a escrita na semana que vem. O que tu acha? Eu acho que pode ser assim. É porque, sinceramente, Camila, eu não queria limitar. Eu acho que seria super importante... Eu acho que seria super importante e até... Porque, bom, a gente já chegou numa conversa aqui que já nem tem mais por que se prender a isso. Mas, por exemplo, está passando na Cinemateca o Crepusculo dos Deuses, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora desse cinema moderno. E esse lance do roteiro. Aqui, camadas psicológicas do personagem que não faltam. E a gente pensou assim, vamos pedir para eles assistirem esse. Mas também tem, aos olhos de Ernesto, eu acho que seria interessante a gente poder, sei lá, deslocar tudo isso que a gente viu aqui para essa realidade cultural tão nossa, tão nossa no sentido de nossa gaúcho, para quem é gaúcho. Tem Três Verões, da Sandra Cogutti, que é polêmico, eu acho polêmico. Não sei se quem viu aí também concorda comigo. Enfim, dei praxe. O pessoal do chat está manifestando vontade de ver o Crepusculo dos Deuses, tá? Só para te dizer. Eu acho que é importante a gente ver um clássico também. E aí eu não sei, em termos de... Fala, Mônica. Ai, Mônica está sem som. Bota o fone. Será que não rola com fone? Eu acho que tu está com problema no teu computador. A única questão do cinema, enquanto a Mônica tenta o áudio, a única questão do Crepusculo é que é quarta-feira que vai passar, né? Não, é domingo. Tem certeza? Então eu me confundi. É, pois é, o horário aqui está, ó... Domingo, domingo às três da tarde. Ah, domingo às três. Tá. O Crepúsculo dos Deuses, domingo às três da tarde. E quem não é de Porto Alegre teria como ver online, de repente, né, também, para a gente debater. É um filme fácil de conseguir. É. Mas a Mônica quer falar. Vamos ver. A Mônica vai trazer a solução para os nossos problemas. Resolvem agora? Ah, finalmente. É fone mesmo. Não, então, é só isso que eu ia comentar. Tem alguns filmes que é só uma exibição, porque está em alguma mostra especial. Tem alguns filmes agora do Varilux também, que a gente está trazendo. Mas o Crepúsculo dos Deuses é sensacional, né? É um filme maravilhoso, assim, bárbaro, fantástico, tudo de... Em termos de roteiro, de atuação, de reflexão sobre o cinema, é bárbaro. A questão é que ele está domingo às três da tarde, mas ele é fácil de encontrar num torrent, ou até num... Não sei se ele tem algum streaming, não vi. Eu não vi também, mas eu procuro. Eu botei aqui no chat o... No making of tem. Mas isso a gente arranja, tá, gente? Isso a gente arranja, não tem problema se a gente dá um jeito depois. Depois... Não tão depois, né? Porque para a próxima aula eu dou um jeito tipo... Hoje é... Dou um jeito amanhã. No YouTube ele tem para alugá-lo, acho que está 13,99. Ah, então, gente, todo mundo dá um jeito aqui de ver. Vamos ver, então, Crepúsculo dos Deuses para a gente continuar nessa vibe, assim, então... E daí semana que vem... Ah, então tá. Então tá tranquilo. Mas qualquer coisa, daí também fale com nós, aqui, Camila, comigo, com a Mônica, qualquer coisa. Mas vamos ver Crepúsculo dos Deuses e daí semana que vem a gente escreve. E aí é isso, assim... É esse processo bem livre que eu espero que vocês não tentem... Porque daí também não tem essa relação também do tipo... Nossa, será que o que eu escrevi vai estar certo? Será que o que eu tô pensando tá certo? Ai, gente, se vocês vierem com isso eu vou me decepcionar. Não façam assim. Olha, metendo pressão triste, chantageista, passiva-agressiva. Sou um terror. É isso, gente. Chegando ao final, hein, galera. Ah, dá tempo... Chegando ao final. Dá tempo de falar só uma coisinha, assim, só pra já ir adiantando pra semana que vem, pra gente pensando também todas juntas e o Léo. Eu quero, eu só não tenho perna agora, mas eu queria muito que vocês viessem na semana que vem, que vocês assistissem o filme e viessem na semana que vem e produzissem algo escrito, sem se prender a BNT, essas coisas. Vocês viram que a Camila... Que eu e a Camila a gente já falou aqui, né? Então não se prendam a esses lances aqui. Porque a gente quer fazer... Eu tenho uma vontade de fazer tipo um zine, uma publicação. Não sei ainda se um zine físico, se um zine virtual. Talvez um virtual. Alguma coisa que a gente possa condensar e dar uma forma a esse conteúdo. Entenderam o gancho? É isso. Mas daí só sobre o Crepúsculo? É. Ah, pois é. Não necessariamente. Pode ser sobre os outros filmes também. Acho que não... A próxima aula está a ser construída. Acho que... Não sei. Por mim, não precisa ser. É, Lu. Mas tem o que decide. Pois é. É, não. Eu decido? Tá bom. Então... Mas fica um na cabeça com isso, da gente fazer isso. A Carol quer falar. No caso, a gente vai escrever depois de quinta, né? Vai ter a aula e daí a gente vai ter as diretrizes e escreve depois, né? Não que a gente é para trazer algo escrito na quinta. Que diretrizes, Carol? Já rodou. Tá, mas então a gente escreve antes de quinta? Não. É uma experiência imediata. Falei certo e bonito, Camila. Ó, também rodei. Falei certo. Pronto. Entenderam como sociedade mata, gente. É isso, gente. É isso. Então, é isso. Relaxem, relaxem. Simplesmente relaxem. Só assistam o filme. Assistam o filme. Também, tipo, eu já assisti, creio por Deus, não quero assistir. Assiste outro. Mas tem que ser da programação da Cinemateca. É a única exigência. Pronto, né? Tem que botar um limite. Sim. Ah, tem os filmes agora do Jean Paul Belmondo, lá do Festival Bahia e Luxe. É um filme mais lindo que o outro, tá? Estão todos, às cinco da tarde, todos os dias tem um filme dele com ele. Bem bacana também. Já recomendo aqui, ó, quem quiser, técnicas de um delator. Eu amo esse filme. É. É muito bom. Adoro. Eu tô louca pra ver o do... O do padre, que é aquele... Como é que é o nome? Esse eu nunca vi. Leon Morin, o padre. Aí, a gente tava vendo uma... A gente tava vendo umas cenas lá, todo em preto e branco, filmado durante a Segunda Guerra. Uma mulher que se apaixona por um padre, uma mulher que... Ai, eu tô louca pra ver esse filme. Acho que é maravilhoso. Ai, é do Melville. Deve ser bom, hein? Isso, isso. É. Olha, filme bom pra vocês verem, não vai faltar. Ah, eu acho que é isso. A gente parte do pressuposto creposto dos deuses, mas eu já tô meio que assim, tipo... Ai, vejo qualquer um desses. Ô, Léo, eu vou te mandar o e-mail das pessoas. Tu manda a programação da Cinemateca pra galera? Isso, vamos fazer isso. E daí vocês escolhem o filme. Vou botar aqui no chat o nosso blog, tá? Isso. Ali tá tudo também. A gente tem um blog lá, cinematecapaulamorim.wordpress.com E tem Instagram, Facebook, tá tudo lá também, tá? É só dar... Sigam-nos no Instagram, no Facebook também, que é legal. Siga, curta. Ah, é isso, gente. Então é isso. Pronto, já mudamos então. Eu quero ir pros deuses, mas pode ir pra qualquer outro da programação. É isso. Dúvidas, me escrevam lá no WhatsApp. Vamos jantar e dormir. Beijos. Então tá. Beijos, gente. Se cuidem e fiquem bem. Até semana que vem. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.